Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clica também no botão de notificação. Presidente da República Francisco Guterres Luolo promulga a alteração da RUAC para o decreto-lei suplemento remuneratório. Presidente da República Francisco Guterres Luolo segunda semana promulga a alteração da RUAC para o decreto-lei número 11 recién hito para o Rio Rua Ruanulo, Loron Tolunulo, Fulano Abril, Rodifor, Direito para o Trabalhador Linha Frente Sirac, a tu simul suplemento remuneratório. Ter comunicado nebeziamente retan húsi media palácio presidencial proposta alteração da RUAC para o diploma nebe retan promulgação húsi presidente da República. Forate necatac pagamento suplemento remuneratório relacionado com a Covid-19 nebez já hui amarsu tinanringrua Ruanulo se implementa todo dezembro tinanringrua Ruanulo resenida, bem hira orçamento geral estado tinanringrua Ruanulo resenida remata. O que precisa de um suplemento de Rua Rio Rua Nulo, precisa de um decreto-lei Fone IDA, que é o suplemento de um novo suplemento que a fim do ano do sul-estido e a fim do ano do ano do Rio Rio Rua Rio Rua Nulo, que é um ano de Fulano Abril. Antes de um decreto-lei, o suplemento de um profissional será a decisão de um direito de um suplemento Renominatório MacMédico, Enfermeiro Auxiliar de Ação Médica, Parteiro no Parteira Cira, Técnico Analise Laboratório, Técnico Saúde Pública, Técnico Radiologia. Cira Nebe exerce função e assalou a situação, Centro Integrado de Estão Crise, Motorista Veículo, Responsável Cira Nebe, Lorema, Isolamento Obrigatório, Elemento Força Armada, no agente PNT-Licira, Nebe Envolve e Prevenção no Controlo Covid-19, no Nemos Trabalhador e Autoridade de Inspeção no Fiscalização, Atividade Econômica Sanitária no Alimentar, Direção Nacional Quarantena no Biossegurança, Serviço Migração Autoridade Aduaneira, Serviço Nacional Inteligência, Direção Nacional Segurança Patrimônio Público, Serviço Autoridade Municipal, Responsável, Bahalibur, Lore, Nossoelisso, Cira Nebe, Halo, Parte, Serviço Autoridade Municipal, Nian, Serviço Municipais, Ba Fornecimento, Bemós, Covêro, Cira, Nosso, Cira Nebe, Integra e Equipa, Nebe, Halo, Serviço e a Região Administrativa Especial, Oikú, Cianbeno. O Alteração da Rua com o Decreto Lei Nê aumenta também o profissional Cira Nebe e a Direito Barreto em Suplemento Remunitório Macanesan. Técnico Cira Nebe participa em Programa de Vacinação contra a Covid-19, Guarda Prisional Cira, Serviço de Proteção Civil, inclui Bombeiro Cira no Trabalhador Cira Celo, Nebe, Halo, Serviço e Centro de Isolamento. O Profilático e Terapeutico no Cira Nebe cuide a paciente com a Covid-19 e a Nessantaumata com a Segurança no Serviço de Limpeza no Cira Nebe, Halo, Gestão e Lissunian. O Alteração Nê foi mostrido para o Trabalhador Cira Nebe Serviço e Administração direita com a indireita estadunian, no Halo, Cnar e Risco Laren. Relaciona com a Covid-19, o Cifulan Marçutina em Rua Ruanulo Benhir Hatudo prova documental e a direito atorretam pagamento suplemento renominatório para cada Loro serviço efetivo na Beira Lauteona. Decreto Leine Mós acomoda roto preocupação na Beira Presidente da República Ratoba Governo de Rússia Mensazem e a Loro Ruanulo Resin-Hat Fulan Zunho Tinarinrua Ruanulo Resin-Ida. Decreto Leine retam aprovação Rússia Conselho Ministro e a Loro Rat Fulan Augusto Governo Arruca sobre a Presidência e a Loro Ruanulo Resin-Ida Fulan Augusto Tinariné no Presidente da República Promolga e a Loro Ruanulo Resin-Tolo Fulan Augusto Tinariné. Benevinda Siménez Giamen.